Ih, ó, dá pra passar de nível aqui, ó. Pô, agora o Mr. Riggs vai parar de encher o seu saco. Fala que não tem mais espaço pra armazenar, fala. Aí, ó. Tu não pediu? Eu pedi, então toma aí, né? Seja muito bem-vindo ao Omnidia, seja muito bem-vindo ao Omnidia, aqui no Omni. Sim, se você é um Omnidia, você está no Omni. Muito bem-vindo. Eu sou o Mancha. E eu sou o Vitor. Aê, Vitor, hoje é dia de Gritfall. Não, hoje é dia de The Messenger. Não, que dia é hoje? É dia de The Rift Breaker. É, rapaz, que susto, o senhor mandou um Gritfall aí lá. Como assim? Eu falei, eu já tava... É, eu falei o nome errado do jogo. O que eu fiz foi tentar salvar, entendeu? Ah, entendi, entendi. O senhor foi um save veloz o suficiente. Quase não percebi. Ah, então tá bom, então tá bom. Você que tá acompanhando aí, curtiu essa desviada marota, esse Matrix que o Vitor Mancha mandou, deixa aí nos comentários, deixa um like se puder. E se inscreva pra acompanhar mais Epic Sales. Isso, isso, isso. Isso, muito mais Epic Fails do que Epic Saves, mas a gente tenta. A gente tenta focar na parte positiva. Exatamente, exatamente. Vamos lá que tem muita coisa hoje pra mostrar, e hoje é... Como diz Valesca Popozuda, hoje é tiro, porrada e bomba. Pô, isso aí é importante é citar os filósofos, né? Então, vamos lá, vamos lá. Rapaz, se você reparar ali no mapa aqui no cantinho, muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Um investimento de tempo sério aí na expansão dessa base. Pô, rapaz, nem me diga. Acabou de acabar o nosso recurso lá em cima? É, exatamente. E, aparentemente, parece que os troços estão fora da... Pera aí. Deixa eu resolver. O que que houve aqui, gente? O que que houve com vocês... Tá faltando? Ué? Não é daquele esquema de misturar as linhas, não? Hum, não parece que seja, não. Um, esse aqui parece que tá cheio. O que é esquisito, não deveria estar cheio. Será que encheu o reservatório? Pera aí, esse é nível 3. Esse é nível 3. Temos 4. Rapaz... Isso aí. Não é? Enfim, não é problema pra... É, pra depois. Não vamos... Isso, o importante é que a gente tem bastante energia aqui, deixa quieto. Rapaz, 4 milhão. É, a gente fez umas defesas externas aqui na base, coisa chique. Porque hoje, hoje vai ser... Hoje vai ser só felicidade, meu amigo. Só coisa boa. Hoje nós vamos dar cacete em alienígenas. Na verdade, os alienígenas vão dar cacete na gente, entendeu? Fizemos todo... Do jeito que pode. Exatamente. Fizemos aqui todas as... Os... É... Pesquisas possíveis. Até o nível que a gente tá agora. Tô faltando esse aqui, mas deixa quieto. Fizemos aqui também toda a... As pesquisas aqui do quartel. E hoje a ideia é passar o quartel até o nível 7. Será que a gente consegue, Vitor? É, cara. O problema não é passar pro nível 7. O problema é aguentar a reação dos... Dos habitantes locais aí. Que não curtem muito a nossa expansão. Não é mesmo? Vamos. É. Aí. O senhor que reclamou que eu não falava isso, ó. Que não morre pra ele. É, eu vou fazer um esquema aqui. Acho que eu tô pensando em botar umas paradas de mina, assim, ó. Pra segurar um ataquezinho. O que que você acha? Acho uma boa, mas também acho que esses negócios vão rodar relativamente fácil. É, a ideia é essa mesmo. É ser... A gente vai colocar junto nesse... Aqui dentro? É. Vou botar uns... Uns negócios aqui de... De bateria? Se disponibilizar. Esse aqui vai ficar um... É. Porque se destruir isso aqui, rola uma bateria ali pra dar um... Pra dar uma segurada, entendeu? É, exatamente. Ah, a gente aqui... Mete uns... Sei lá. O que que a gente pode colocar aqui? Ah, as torres de... Pô, pai e bola. Vamos agora aqui pro outro lado. Você vê que a gente não economizou na defesa da base. Meu Deus, se isso não funcionar... Malandro, mancha do assentamento de tijolo. É isso. Tô frio. Pra levantar essas paredes. E os bichos estão vindo mais rápido do que eu tava imaginando. Pera aí, rapaz. Eita. Pô, mano. O poderoso ataque se aproxima. Tá dizendo aí que falta 30 segundos. Fomos engambelados, hein? É. Fomos engambelados. Eu vou entrar no Procon de Galateia 37. E se eu faça isso. Os bichos estão vindo, maluco. Os bichos estão vindo, viu, gente? Daqui de baixo, ó. Ih, rapaz. Tá vindo um daqui também, ó. É, ué. Agora já foi. Eu vou pra lá. Eu vou aqui pra essa ponta aqui, ó. Aqui. Nessa ponta de lá. Rapaz, a gente pode... A gente liberou uns... Com as aparências novas também, ó. Rapaz, essa Peppa Pig. Eu não tinha visto, não. Não tinha visto? Tem esse também, ó. De Steel. Tem o verde, que o senhor não curtiu. Eu vou de Peppa Pig. Eu vou de Peppa Pig. O senhor acha maduro? Eu indo de Peppa Pig. Peppa Pig, escolha novas tecnologias para o desenvolvimento. Base está atingido. Eu vou te dizer que essa armadura aí, o Mr. Egg, deve ter um isolamento adioativo muito bom. Você que viu o último episódio lá dos urânios? É. Que isso? Ah, pode ser da... Deve ser a de fora aí, ó. Ah, é. Deve ser. Eu espero que seja, né? É. É diferente. Você desculpe o lag. Eu acho que é inevitável. Olha. Se fosse aqui no meu PC, isso daí estaria rodando a .047 frames por segundo. Espera aí. O meu PC já está... A minha defesa é completo. O trânsito vale maisbew guest. E tem o que eu e ver o que eu gosto. A minha defesa é destruída. Temos uma... O Mr. Egg não coloca as... As prioridades dele no lugar. No lugar, cara. Por quê? o pau cantando na casa de noca e tal cara storage facilita e agora deu uma ameaça vamos ver o que é novo após o upgrade de HQ neutralizado carbonium storage é cheio também acho que foi sucesso os mortos e os feridos estão todos do lado de lá verdade verdade e tentar resolver aqui é uma bela centena contra o um tá bom pra caramba bem vamos preparar o pessoal aqui para a próxima onda a gente volta no próximo a próxima atualização aqui do quartel pode ser pode ser para ficar dois minutos esperando aí exatamente exatamente já voltemos já vou o tempo e voltamos e voltamos aqui devidamente rosas por rosa e o seu escolhe de novo sabe como é que é né porque aqui a gente não brinca em serviço nem um pouco eu acho que sim eu acho que não vai dar tempo de colocar o bagulho aqui não mas vamos colocar aqui pelo menos na nossa base principal que é a mais importante não é isso aí é isso aí temos aqui ou é isso aí eu fiquei do lado de dentro que eu sou uma pessoa inteligente é esse tratando de inteligência o mancha não deixa a barato só pode ouvir me meter um portal aí sair pelo list não tem aqui ó porra aí 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 ó eu também o momento é que eu tô não se vendo que eu aproveite que a inflação tá lá no teto e aumente não tem que sofrer tá tudo subindo né Pois é porque que eu não posso subir o meu preço é porque a expectativa de inflação já era inflação é exatamente calibrado da economia aí o senhor está de me entender não esse eu concordo completamente concordo não isso é visível e como diz o outro é a olhos vistos é público notório não é é igual preço das coisas preços das coisas já sobem com a sua expectativa de que o preço vai subir não é né e aí virou o ciclo do capiroto aí rapaz o seu lança mistério ali já tá disparando é percebi eu sinto que o tempo acabou a tecnologia já aqui já obrigado a isso que é um cara sagaz gente como é que eu vim parar aqui dentro e você botou o rio e botei não botei agora ué como que eu eu fui parar lá dentro eu não sei lá era o verde era o verde era o verde era o verde rapaz aí você se pergunta aí você se pergunta como é que eles estão com continuam com reservatório tão cheio tão rápido e quer contar o segredo aí da do que é porque eu a gente colocou é para minerar carbono e arônio em dois mapas tá cheio os dois macros é ferrone 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 os nossos estoques eles estão cavalares eu diria a palavra bizarra gente tem agora é isso aí a quantidade agora tá subindo pouco porque tá cheio né a produção tá bizonha a gente a gente fez as pessoas secundárias aí fora das câmeras assim sim claro claro só calibrada nos mapas aí para pegar os metais os os elementos os elementos raros a ideia as missões são as missões são bem repetitivas então não faz muito sentido ficar mostrando tudo é que a parada que a gente fez de 100% novidade foi o recurso lá que é uma raze de mita lá que a gente não tem a vida mas demandava ficar escaneando isso é uma espécie lá de planta vai ter cultivar a planta para colher a planta é um inferno tem que ir para o semiárido entendeu para plantar para transformar o sertão em mar é complicado é capaz tô achando que a gente tá bem nisso aqui tô achando em tô achando nós preparemos bem achei que ia ser sofrível o que que dá para botar aqui é você passar de nível não também não dá para melhorar o z1 e não não é tá na fila aqui ó o que que tem de fila tem bastante fila fila tá grande a gente pode deixar 28 minutos a gente correndo a gente falando sobre a minha idade é o que que você acha o vídeo inteiro jogando papo agora o jogo que é bom nada o jogo que é bom nada o jogo que é bom nada você aí que quer um vídeo de 30 minutos só de e eu dá para passar de nível aqui ó nossa agora agora o Mr. Riggs vai parar de chão no seu saco e aí fala que eu quero que não tem mais espaço para armazenar fala aí ó tu não pediu eu pedi então toma aí né cuidado com o que desejas tu podes conseguir pedi e receberei agora é rapaz o negócio fica fica cabuloso aqui o nível máximo aqui do bagulho fala fica maneiro é com a mala legal e aumenta para a foto na verdade deixa eu ver olha 1200 antes era 800 acho que antes era não sei deixa eu vou vou desenvolver ali eu vou passar tudo primeiro aqui olha ali cara mais 300 e vl de carbone por segundo meu Deus do céu meu Deus do céu está lá o Bruno não é agora dá para passar o pegar mais munição também ó munição nível 1 é quanto que guarda não diz mas mas aqui vai mais 4 mas aqui vai mais 4 eu não sei acho que mais um segura o nome de velho né não é claro aqui nós temos mais 200 e o último mais 800 então famoso 4 vezes mais o senhor concorda comigo hum 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 e é isso eu fiz um rum mas eu esqueço que o filtro de ruído pode cortar meus não mas dessa vez um rum foi curioso tá vendo ele faz ele trabalha quando quer exatamente ele é seletivo rapaz esse aqui tava em nível 1 mesmo e deu conta do recado cerveja só né a gente aqui se preparando pro armagedon pro armagedon e não vem nem o arrastão direito veio só o tropas estelares é olha que tristeza tropas estelares que começa com o meteoro gigante caindo na Argentina não é isso? em Buenos Aires onde todo mundo fala inglês tudo bem que lá a economia é dolarizada mas não chega tanto né não é não a economia é dolarizada por motivos de inflação na casa do sabe sei lá deus onde ó passamos aqui em último nível aqui do quartel vambora 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 só se for agora que barulho é esse gente? que que tá acontecendo? o que que houve meu deus? não sei também não ah a tua torre ele matou um papagaio que tava passando ali só se for que que houve gente? agora eles tão ouvindo da direita o bicho vem da esquerda o bicho vem da direita é vamo lá vamo lá cês sabe como é que é o modus operandi aqui já olha a sua altura o que o seu agora investiu o que? eu comprei dois é velho o céu tá esbanjando eu tá moda ostentação já eu vou botar a torre dourada eu tinha um traficante mexicano ah não era aqui no rio mesmo não era um traficante que tinha um AK-47 dourado ah cara deve ter viu vou dizer que é impossível eu não eu digo mais eu digo que é provável o que que é isso ai gente? o bicho ali tava coitado tava dando uma passeada e tal as torres miraram nele e ai ele virou pra ter isso chama acidente percurso é tá na hora do mateiro aqui entrar em em ação abrir uma clareira aqui pra desespero do ambientalista pô partido verde chora o partido verde que gosta de verde mas não vai de pobre também tem essa né também tem essa acho que se o pobre ficasse verde faria mais sucesso entre verdes mas é aquela né cara eu quero ver ser barato é é aquela né pô a Alemanha fica se gabando de que de que as indústrias são verdes e coisa e tal de que não polui o escambau e ai pô exporta a poluição pra rússia pra polônia e até eu aqui na Alemanha não pode ai vai poluir outro lugar porque exatamente exatamente como diria como diria um professor meu que diria alguém que eu não sei quem você viu que é a citação como diria Chiquinha é o recitamento não existe almoço grátis né cara alguém tem que pagar a conta não existe é porque fica lá a Merkel lá se fazendo Merkel inclusive que eu sou fã de que eu sou fã diga-se de passagem eu sou fã de Merkel Merkel é uma estadista exatamente é e se ela ficar acho que é até o dia 20 de novembro ou dezembro ela quebra o recorde de premier mais ai peraí na Alemanha sei lá sei que tá falando aí eu acredito em você eu só não lembro se é 20 de novembro ou 20 de dezembro saquei não ia falar que ela fica assim ah não vamos acabar com as usinas de 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 usinas de fissão tal aham pô aí é mole né aí é usinas nucleares aí você vai lá e investe em usina gás aí o gás vem de onde? vem da Rússia aí pra onde vai a poluição a a Alemanha a Alemanha depende muito dos russos né cara rapaz olha o meu sangue eu vi você ficou eu com 3 você ficou no bico do corvo como diria eu é auto citação Ah, vamos olhar aqui de camarote a destruição Enquanto discorremos sobre política internacional Exatamente, que é o que importa né Porque eu fiquei aqui todo preparado que os bichos iam me massacrar e tal Que eu ia morrer e o escambar Olha a tristeza Há uma brecha em nossas ruas, uma defesa neutralizada Eu vou comprar um pouco tempo até o próximo ataque, os bichos iam saber que eu deveria te ajudar a melhorar Rapaz, mas voltando ao assunto de Angela Merkel O senhor falha, o senhor falha Qual pergunta, o senhor se lembra da época que não era ela? Porra Cara, eu era, eu era um menino novo Exatamente, eu também O que eu me entendo por gente é a mulher tá lá Porra Isso não é, não é sem seu mérito Exatamente, exatamente, mas é esquisito né Digamos que por mais que seja um sistema democrático parlamentarista Que é esquisito é Também tipo Também sofre o desgaste natural de quem tá no poder até sempre né Sim, sim, sim E acabou Acabou cara Acabou o que? Já resolvemos problema todo Aqui Já tá no nível 7 Já não tem mais o que fazer de upgrade Estamos com quanto tempo de episódio? Uns 15 minutos no máximo eu diria Não, tem mais, tem mais Tem mais Tem mais? Tem mais? Tem mais 7 minutos aqui falando sobre a Angela Merkel se o senhor quiser Ah, eu da... Vai fazer a sucessão nessa audiência vasta? Não sei Então aqui fazendo testes que a sua que a gente faz nesse canal Entendeu? Justo, justo Vamos pra assuntos correlatos Pra quem gosta de Alemanha É E logo ali Ih rapaz, aí você vai chamar o homem Se eu não chame o homem não Eu não chame o homem O homem É ele A lenda O mito Erdogan Isso é igual de mito aí É sempre sair, Erdogan Ah, não Não vou deixar que 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 sequestrem o meu trocadilho aqui Entendeu? Entendi Eu sempre falei isso Erdogan que jogava futebol né cara Ele era Exatamente Exatamente Ele era profissional Só não lembro que posição que ele atuava Ele jogou Ele jogava às vezes de ponta direita Mas o que ele gostava mesmo era meio atacante Ah, sim Me convenci porque eu falei Eu lutei completamente aqui, eu não sei não Eu vou falar que o negócio dele agora é só atacar as instituições democráticas Ah, isso sim né Isso aí sim Eu lembro Eu li um livro do Do Demetrio Maggioli Acho que é o É o Leviathan Ameaçado Uma parada dessa Que é interessante Ele tem dois livros É sobre história contemporânea do século 20 Os dois são muito interessantes, sabe? Vale a pena de ler Mas aí no final do livro ele manda aquela de Ah, perspectivas pro futuro, sabe? Uhum Aí uma das paradas era A Turquia que foi um país que Flertou durante muitos anos com o autoritarismo Tem agora o seu presidente eleito O Erdogan E... Que respeita as instituições Aí eu... Aí eu pensei, falei Meu Deus, né? Como é que... Como é que fica feio o cara tentar traçar... É... Previsões, né? Previsões num texto de história, né? Complicado Complicado Traído pelo tempo Traído completamente... Ih, rapaz, podemos passar aqui as muralhas de nível? Rapaz, isso daí vai... Demanda um esforço, hein? O senhor vai falando aí que eu vou passando aqui de nível Pô... Erdogan que rompe com a tradução da Turquia moderna, né, cara? Exatamente, exatamente E desde o fim do Império Otomano A Turquia tem uma tradição laica muito forte Desde o tempo do Kemal Eu nunca lembro o nome dele Ataturk? É, Ataturk é... Alcúnia, o pai dos turcos Sim, sim, exatamente, exatamente Kemal Ataturk Eu só conheço esse nome só e é o que basta O movimento Kemalista Exatamente, exatamente E você aí que está com esse vídeo Está até aqui? Você imaginou que ia ver um vídeo sobre Turquia? Alemanha e... O que mais? O que mais? A gente superestimou brabo aqui esse pessoal, hein? Vou te enganar não, hein? E agora, pô, se com essas quatro paredes aí Nível 2 eu tava segurando O senhor tá botando isso tudo nível 3 aí, querido? Olha, deve... Tem que brotar um... O negócio é muito bizarro aí, pô Rapaz, eu tô cuspindo pro alto forte aqui, eu não tô... Pera... Eu matei um homem, né? Eita... Ai, desculpa... Meu Deus... Não pode mandar umas dessas não, cara... Ai meu Deus... Ai meu Deus... Pelo menos o pessoal daquele subreddit lá não vai poder reclamar que aqui não tem games e cultura, né? Não... É, pô, aqui é só games e cultura Mais cultura do que games, eu diria Que isso, hein? O senhor... O senhor é mais games ou o senhor é mais cultura? Rapaz, no momento... O games anda fraco Ah, mas tu zerou lá o... O Blast, vamos lá O Blast, vamos lá É, então... Tá bom As únicas... Últimas coisas que eu zerei A última coisa que eu zerei foi o Halcyon Six Aqui no canal Pô, mas estamos... A malandragem, a malandragem Estamos em... A malandragem O que, o que, o que? O Messenger O Messenger E o Rift Break Eu acho, inclusive, que o Rift Break a gente vai zerar antes do Messenger Será? Eu acho O Gridfall que tá perdendo em vista, né, cara? O Gridfall tá, rapaz, mas o último episódio do Gridfall, você aí veja Entendeu? O golpe de estado, o rapaz em andamento O... O Dessardê tá perdendo em vista Aquele ali a gente não faz ideia quando vai acabar A gente só espera que acabe um dia, agora quando? Que acabe antes do Meteoro Por falar em Meteoro, eu vou lançar aí no Omni News Vou lançar o Omni News, em quanto tempo tem que a gente não lança o Omni News? Quanto tempo? Quero que não seja vídeo do canal do Meteoro Brasil Não, 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 não Que isso? É divisivo, é divisivo O vídeo da ONU lá, com... Com... Perápode lá Eles falaram que era dinossauro, tiranossauro, mas aquilo não é um tiranossauro Aquilo é um dinossauro cuja espécie eu não consegui decifrar É... Rapaz, eu vou te falar que eu vou aqui... Eu vou aqui... Concordar e acenar com a cabeça Porque... Sim, sim... Dele falando na... Na Assembleia Geral Para as pessoas tomarem cuidado com o planeta e tal Que ele entende de extinção É maneiro, tu não viu não? Rapaz, eu fiquei sabendo, mas vê, vê, vê eu não vi não Pô, é maneirinha, maneirinha A parte mais interna ali, ó A parte mais interna ali, ó Ali, ó A direita, pra direita Aí Aí... Aí, ó Tu sabe que o... A corrente só é forte... Como é que é o negócio? Do elo mais fraco? Eu não lembro direito A corrente é tão forte quanto é o elo mais fraco Opa, rapaz Isso aí, tá vendo? Pô, olha eu atirando na minha própria parede Tá tristando, pô Você só quer saber Pois é, pois é Vamos esperar ver o bicho pra saber se aguenta Ah, não tem que ir É, vamos lá passar o Arsenal de nível que já podemos Cadê o Arsenal? Arsenal? Arsenal que é o... É o nome do Ricardito depois que ele perde braço Quem é Ricardito, gente? Eu não, quem é Ricardito? É o... 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 O Robin Do... Arqueiro Verde Ah... Entendi, entendi O inglês é Red Arrow Tipo, mas o... Em português ficou Ricardito Ricardito É Eu... Por quê? Eu não sei... Por quê? Tu tem dúvida? De quando... De quando foi que chegou aqui? O... O... O arqueiro? Rapaz, eu não sei não Eu sei que ali na década de 80 tem uns quadrinhos Que o pessoal elogia muito Quando tinha o... Fazia dupla o arqueiro verde e o lanterna verde Hum... Eles, inclusive, tocavam em uns temas polêmicos Pra época O... 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 O Ricardito, inclusive, em algum quadrinho lá Você revela o usuário de drogas Aí, ó... Aí... Pra época é um... Um... Um choque O que eu ia falar contigo era... Pô... Um camarada com o nome de arqueiro vermelho Tá muito comunista isso, cara Ah, verdade Pode não Não que hoje não... Não pudesse acontecer, né? Você vê que a história é cívica Exatamente Um camarada barbudo aí já tinha falado isso já Que? Tá pensando... Tá pensando num... Num alemão, né? Que começa com o nome de K E termina com o nome de M Não... Eu estava falando do Papai Noel O grande e velho Santa Claus Mas o Papai Noel dos Polonês? Eu não lembro Eu não lembro De onde é o... Ele é da Lapônia, não é? Lapônia é uma região da Finlândia Ah, então o senhor tá sabendo mais que eu É, eu tava... É, eu tava... Rapaz... Eu tava... Eu tava... Não... Não tem que ser frequente O senhor é um cara muito informado Eu tava vendo uns textos de pseudociência sobre eugenia Aí uma das... Uma das... Como o senhor foi parar nisso e por quê O senhor tá vendo a desgraça dessa Uma matéria da BBC Eu tava falando da... Da universidade lá que concede o Nobel Uhum... Uhum... Que eles tem não sei quantas coleções de... Uma coleção lá de crânio gigantesca Uhum... Incluindo... Incluindo indígenas brasileiros e tal E aí tinha maior... Tem maior discussão do que fazer com aquilo E essa parada é da época da frenologia, né? Que era o pessoal que acreditava que era possível... É... Medir Determinar características Isso, isso Um comportamento baseado na medição do... Do crânio, etc Do crânio, etc Você pegava uns puxos Isso, isso, isso Qualquer tipo de calombo que o... Que o crânio tinha, ele atribuía... Uhum... Mas essa é aquela ciência encrenada toda a vida, né? Você quer fazer alguma coisa que justifique o que você acha que é verdade Exatamente E aí o esquema todo era que o... 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 O camarada falava que... Dizia que os germânicos que eram superiores E aí ele dava como exemplo a galera da Lapônia Uhum... Falava que a galera da Lapônia era preguiçosa Porque era pequenininho e tal Aí tinham várias paradas dessas bizarras Pô, o papai não trabalha pra caramba, cara É, tá vendo? O cara não entende nada, rapaz Não entende nada esse pessoal de eugenia Mas sabe como é que é, né? Um dos malandros que fala de eugenia hoje É um ex-Nobel De... Eu esqueci o nome Eu esqueci de qual Acho que era de medicina mesmo Esse pessoal que é eugenista é pra pandemia, né, cara? É... 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 É isso aí É... 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 Meu Deus Caraca, tá dando lag até no bagulho atualizando, cara Jesus Ah, tá dando lag aí também? Eu sempre ponho a conta na minha conexão Não, não, é aqui, é aqui A minha... Minha... Companhia Você aí Que achou que eu tinha superado a minha crise de relacionamento com a minha provedora Não... Eu sigo sofrendo Não... Eu sigo sofrendo Nem sentiu, nem acusou o golpe Nem nada É o famoso over engineering aqui Ou em bom português traduz isso aí Super engenheirar É verdade A boa coisa nesse sentido Ai, ai, pronto Agora acabou, acabou, acabou Ó, você que teve a coragem, a determinação A paciência A paciência de estar até aqui com a gente Meu... Muito obrigado Eu também É sensacional E vamos deixar uma palhinha Porque o próximo episódio do Rift Breaker vai ser um episódio meio extra Vai ser um tour Olha que beleza Qual foi a última vez que você fez um tour, Victor? Ih, rapaz Tem muito tempo que eu não ponho o pé na rua direito O senhor... O senhor não se incomplica Tá vendo? Então a gente vai fazer um tour pelo latifúndio É, rapaz A gente vai fazer um latifúndio em Galaté 37 Misturando um pouco de exploit E de... Muito saco de passar o tempo fazendo isso Mas o resultado será de elementos infinitos Infinitos Olha que beleza Quem não gosta de elementos infinitos? O senhor gosta de elementos infinitos? Desde que eu seja radioativo e perto de mim Pra mim tá ótimo Teremos elementos radioativos também Teremos? Teremos Então pelo menos mantenha longe de mim Eu tô feliz Tá bom Pode ser Pode ser Mande o manta e vambora Muito obrigado Se puder Dê aquele like Se inscreva Comente aí Se você gostou da Angela Merkel Papai na Angelista E até o próximo... Até o próximo episódio, minha gente Fiquem na paz Tchau, tchau 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 Tchau